E com 23 dias, ó como já está a rúcula aqui ó, sem adubo, sem nada, só plantou e deixou crescer. Essa é a rúcula rococó. Tamo junto pessoal, ó, eu estou gravando com o celular na mão porque infelizmente esqueci o meu suporte do tripé, rapaz. Saí de casa imaginando, estou esquecendo alguma coisa, não, mas não estou. Ah, esqueci. Enfim, estou aqui na minha mão ó, com dois maços de cebolinha. Na verdade, isso daqui é um maço só, só que são dois cultivares que eu vou mandar hoje para a região de Araçatuba para o agricultor Laércio. Laércio, está aqui ó, sua cebolinha. Araçatuba fica aqui, não fica tão próximo da nossa região, mas aqui no interior de São Paulo não é muito longe. Juntando, dá um maço só, está vendo? Ó, a da raiz vermelha, precoce. Ela é maior ó, tem que tomar cuidado. E plantou dois meses, você já está colhendo. Essa daqui ó, a coloração dela, como é diferente, está vendo? Ela é mais azul. Aí você vê ó, para que está lá, meio verdinha, mais azulada. E essa daqui, a da raiz vermelha, maior. Mas ó, se você se interessar, eu posso mandar para você, para qualquer lugar do Brasil que você quiser. Aqui eu tenho mudas da cebolinha, da raiz vermelha grossa e a cebolinha azulada. São um dos dois cultivares que eu tenho aqui, mas tem mais também que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Aproveitando que eu estou aqui na roça, ó, rocinha bonita, né? Está colhendo cebolinha, plantando cebolinha. Aqui tem bastante coisa e bastante coisa mesmo. Vamos dar uma olhada na nossa rúcula, que plantou no meio da cebolinha. E hoje está fazendo, se não me engano, 12 com 10, 22, 23 dias que a gente plantou. Que o Zé Paulo semeou aqui no meio da cebolinha. Bora lá, dá uma olhada. Já antes de chegar aqui na cebolinha dele, já vi um outro cultivo diferente aqui ó, que dá super certo. O coentro no meio da cebolinha. Ó, plantaram esses canteiros, semearam nesses canteiros tudinho. Está vendo aqui ó, o coentro cresce, você colhe. A cebolinha ainda fica no canteiro, você aproveita o canteiro e manda muito bem fazendo esse tipo de cultivando desse jeito. Está vendo aqui ó, aí ó. Esse canteirinho cheinho. Qual a vantagem também? Quando você colher o coentro, você arranca ele com a raiz. Automaticamente vai afofar a terra. Afofando a terra você já pode chegar com adubo. Aí. Economiza espaço, trabalho e ganha dobrado. Ó, que beleza aqui ó. Aqui tem o coentro que, não vou falar se quiser já dá para colher, mas na falta, aqui ó. Na falta esses daqui vai, que vai fácil. Ali atrás, tem uma plantação de high crop, mas já já a gente fala dela. Bora lá ver a nossa cebolinha com a rúcula. E com 23 dias, ó como já está a rúcula aqui ó. Lembrando, sem adubo, sem nada. Só plantou e deixou crescer. Ó, uns crescem mais que os outros. E isso acontece também por quê? Porque na hora de regar, alguns lugares pegam ó. Por exemplo aqui ó, o canteiro cheinho. Alguns lugares pegam mais água do que o outro. E isso influencia no tamanho, no desenvolvimento né, da cultura, da rúcula. Aqui ó. Ó. Da rúcula. Nesses canteirinhos todinhos que ele plantou ó. Tá vendo? Que beleza. Já essa semana, a partir de amanhã, ele estava me falando, vai colher a rúcula. Então, tá aí ó, para finalizar o nosso cultivo aqui. Eu vou essa semana, se Deus quiser e der tudo certo, mas vai dar sim. Vou fazer um videozinho do plantio dela todinho. Desde o dia que ele plantou, para quem não acompanhou né. Até o dia de hoje. E até na quarta-feira, se estiver aqui e ele estiver colhendo. Eu vou vir para cá e acompanhar também essa colheita dele. Beleza? É isso ó. Só para deixar o registro para vocês. Essa é a rúcula rococó. Quer semente dela? Chama aí na descrição do vídeo. Passando aqui na timeline também. Tem o nosso contato. Chama lá no nosso WhatsApp. Que dá negócio. Tá bom? Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronossos. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no Twitter. Tamo sempre por aqui ó. Na região do Alto Tietê. Mogi das Cruzes. São Paulo. Quer mudas dessa cebolinha também ó. Tá vendo? É a cebolinha da fina. Eu tenho para você também. Chama aí na descrição. Que eu mando para qualquer lugar do Brasil. Não é só a da raiz vermelha e azulada que eu tenho não. Tenho cinco tipos de cebolinha para mandar para vocês. Beleza? A High Crop. High Crop é o seguinte. Está todo mundo procurando semente dela. Não está achando. Aqui também. Está difícil de achar. Mas eu tenho a Grand Cop. Que é igualzinha essa daqui. Mas diferente da High Crop. A High Crop ó. Você. Ela não tem talo. Está vendo? Você corta direto. No pezinho da folha. Não. A Grand Cop tem um talinho. Que fica até bom para você amarrar. Aí é uma dica para vocês. Chama lá. Que eu tenho semente delas né. Aqui eu vendo a Grand Cop com a semente. E a folha ó. É igualzinha. Igualzinha essa High Crop que vocês estão vendo aqui. Então. Vai ter uma opção. A mais. Para você cultivar aí na sua roça ó. E vem daqui. Direto do Alto Tietê aqui ó. Onde não para de passar helicóptero. Rapaz. Juntando. Dá um maço só. Está vendo? Olha a da raiz vermelha. Precoce. Ela é maior ó. Tem que tomar cuidado. E plantou dois meses. Você já está colhendo. Essa daqui ó. A coloração dela. Como é diferente. Está vendo? Ela é mais azul. Aí você vê ó. Para que está lá. Meio verdinha. Mais azulada. E essa daqui. A da raiz vermelha. Maior. Aí ó. Vamos mexer de roça para cá ó. Horário do almoço. Não tem quase ninguém. Só os quero, quero. Brigando ali. Um com o outro. Aqui tem mais rúcula. Aqui já estão colhendo. Ali couve-manteiga. E muitas outras coisas. Que tem por aqui ó. Você vê se... Tem umas casinhas do outro lado lá. Mas o resto aqui para o lado de cá é tudo rosa. Tudo rosa. É uma baixada aqui ó. Por isso que nossa terra é turfa preta. É meio baixadona, meio brejão. Bora levar e despachar para o correio o nosso pedido de hoje. É 맛있a. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto